Jornal de Mato Grosso. Oferecimento 3.5 e Ariel. Sempre as melhores promoções para o seu Volkswagen novo. E SIC Construção. Construindo ideias. E falando em saúde, o mês de fevereiro ainda nem terminou e Mato Grosso já registra mais de 18 mil casos de dengue em 2010, com 21 mortes por suspeita da doença. Em Primavera do Leste, município com menos de 40 mil habitantes, a quantidade de casos já equivale aos registrados em outras cidades com muito mais moradores. E as autoridades estão fazendo bloqueios ao mosquito. Está acontecendo aqui no bairro São Cristóvão, 1, 2 e 3, um bloqueio contra dengue. Agentes da vigilância ambiental se movimentam unidos contra dengue. Nós temos problema com dengue em todos os bairros, mas nós, cada semana, quando nós pegamos o relatório dos casos notificados, a gente prioriza aqueles bairros onde tem mais casos, né? A gente trabalha aquele com uma vazão de 100 ml por minuto, que é um produto com uma concentração bem forte, para ficar no ar por alguns minutos, para poder pegar o mosquito e estar voando, né? Na verdade, ele não é um inseticida de contato para ficar na parede, mas para ficar no ar. Já foi comprovado que o foco da dengue, a maioria, não se encontra em terrenos balgios. E sim, nas casas de moradores. Muitas vezes, nós pegamos casas que o morador não está ausente, a casa está fechada, e você passa assim mesmo no quintal, mas não atingimos o mosquito que está lá dentro. O senhor é importante de trabalho? Sim. Eu acho bom, né? Porque aqui tem muita casa de dengue, né? No São Cristóvão. É uma coisa muito importante, uma obra muito necessária, que é preciso fazer isso aí, né? Fazer vigilância na rua.